Ele sempre foi tão natural, sempre parecia tão à vontade Como um farol, ele me ajudava a enxergar Que não parecia estar interpretando personagens, parecia estar criando pessoas novas A pessoa não tem uma alma exclusiva, tem um pedaço da grande alma, da grande alma que pertence a todos Curta 4 dos seus melhores filmes No que ele disse, no que ele fez, como ele morreu, lembro muito bem Homenagem a Henry Fonda, sábado 11 de agosto, a partir das 14 horas, no TCM